Eu sou Gilmar Teixano Oh Nini Nulim Nem ia gravar isso, ó Caga aí, resolvi Gravar A gente tá aqui num negócio de plástico, zopor Na hora que eu vi esse paquete Eu pensei que era aquela zopor, né? Não é, é um tipo um... Aqui, ó Enfim, no correr desse vídeo eu mostro pra vocês o que é Tá interessante, é plástico Parecendo cantoneira, sabe? De que elas colocam nas casas Pra água Estamos aqui em Texas, aqui em Corsiquiana Estamos indo pra Florida, ali em Ocala Beleza Então vamos levar 20 paquete 20 paquete, vai começar lá beirando a lona pra cá Tá vindo dois aí É, rápida... Aqui, ó Nem vou fazer o corte do vídeo Vou mostrar pra vocês o que é aqui, ó Esse negócio Já tá carregando Um videozinho aqui Não queria gravar, mas... Vou gravar Beleza? Um abraço, tamo junto É isso aí, pessoal Já tá amarrado, já Xzão aí, ó Eu ia fazer isso aqui lá na frente Mas não adianta, não compensa Essa carga, ela corre pra trás Você me entendeu? Ela não vai pra frente Eu já soquei ela puxando pra frente Como é uma carga bem leve, né? Então... Tá bom assim Ela não corre o risco de correr pra frente, ó Então é... Vou tirar isso aqui Vou colocar aqui, ó É isso aí Então pronto aí Agora é só pegar o papel ali na oficina Dá a partida no bruto E... Sai doido Eu quero viajar, hein? Ei, é você mesmo que eu tô falando aí É contigo mesmo Você não tá inscrito no meu canal É? Olha aí pra você ver Deixa eu dar uma olhada aqui Não, você não tá inscrito no meu canal não, doido Inscreve aí pra nós aí, ué Pega no sininho aí do lado aí, ó Beleza? As paisagens completamente outra realidade, né, rapaz? Outra realidade Vamos pra Tyler Vamos passar em Tyler Tyler, no Texas É coisa, né? Completamente Eu gosto aqui do Texas Do Texas tem duas Duas tipos de paisagem Tem o East, né? O East do Texas Que é muito bonito Aquela área lá do petróleo Lá pro lado de Amarilho E tem essa outra área aqui, ó Completamente Outra realidade lá do East Do Texas Capoeirão aí, ó Capoeirão aí, ó Pegou uma Foice LP Entrando nessa capoeira aí De Foice aí, meu amigo Rapaz, vai levar muita ferroda Pra nem voar Vai não, Teixão? Foice LP Tramontina Passando aquela lima Que rapaz, até o cabelo Dá aquela limada nela assim Aô Teixando aí, Teixando Aí é cultura, rapaz Agora aquela Foice LP Um metro Um metro e meio De cabo Rapaz Do céu, hein? Entrando nessas arvinhas aí É cada Cada Foice Numa árvore dessa aí É um tombo, hein? Isso é doido, hein? O pessoal vai falar bem assim É, Teixando tá falando isso Porque ele não tá aqui Se eu tivesse aqui Eu duvido Tá falando de Foice De LP De inchado Inchadão Amolar Foice Amolar Motosserra Aham Ai, Teixando, velho Não, eu tô contando Não, eu tô contando As histórias, né? A lembra do passado Da Capoeirão Ali, ó A Foice LP Um metro Um metro e pouquinho De cabo Rapaz É, a gente fala isso Porque a gente tá aí Mesmo Tava falando Tava quietinho Falando Falando assim Eu vou morrer De ir pros Estados Unidos Eu quero ir Pros Estados Unidos Ai, Deus É complicado, né, rapaz? Mas Fazer o que, né? Essa é a Rota 31 Que a gente vai pra A gente vai sair Na cidade de Taylor E já vai pra Entrar na Louisiana 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 Temos aqui Uma hora e meia Duas mais ou menos Aqui de Dallas Dallas No Texas Vai um caminhão De Dora Ali, ó Alabama Velho Derramado Vamos que vamos Alabama, não Louisiana L.A. Louisiana Alabama Não Deixa eu chegar lá Daqui umas 4, 5 horinhas Estamos aqui em Tallahassee Na Flórida A capital do estado, né? Tallahassee Engraçado que eu acho Que a capital Você nem casa vê É uma cidadezinha Pequenininha No meio do mato Tallahassee na Flórida Eu não sei se vocês aí Sabiam Muita gente Eu sei que muita gente Pensa que A capital da Flórida É Miami Uns pensam que é Orlando Outros pensam que é Jacksonville Ou alguns Forlarendale Não, não tem nada a ver Aqui É a capital da Flórida Beleza? Daqui Em Orlando Sei lá Deve dar umas 5 horas 5 horas e meia Mais ou menos De carro ainda Tallahassee A capital Da Flórida No meio do mato É uma cidadezinha Pequenininha Enfim É a capital Do estado Beleza? Um abraço Estamos juntos Estamos chegando aí Estamos chegando Temos uma hora e 45 minutos Para chegar No descarregamento Descarregando já? Vocês vão verem agora É Eu vou fazer outro vídeo Junto com esse aqui De um outro equipamento Que eu vou carregar Não sei o que é que é ainda Mas é carregar pertinho aqui E vamos para o Texas Pretendo descarregar amanhã Lá no Texas também Por esse horário Meio dia Então isso aí que é o truxa As calhas, né? Estranha aí Já descarregou um lado Vou descarregar aqui agora Isso aí doido, né? Isso aí doido Aí vocês vão ver Dois descarregamentos Dois carregamentos Dois descarregamentos Viu, pessoal? Para vocês não confundirem Bem explicado aí Para vocês Então aí Descarregando Daqui a pouco Nós vamos carregar No mesmo vídeo Aí vocês vão me entender Beleza? Um abraço Estamos juntos Estamos aí na Flórida Vamos a dez minutos Para fazer o carregamento Aqui na Flórida Chegamos lá Então isso aí é o É o segundo vídeo, né? Em um vídeo Dois vídeos em um Para vocês ver Como é que é a Flórida Estão perto de Gainesville Jacksonville Estão nessa área Aqui em cima Meio para o lado Da Geórgia Já aqui, né? Umas três horas Acho Quatro horinhas De morrando Flórida Chegamos aqui Para carregar Falando com Centro de treinamento De hatchback Ou seja Centro de treinamento De materiais explosivos, né? Eu aí Bora a gente aqui, ó São Carlos e gente Que mora aí Primeiro vai carregar Aquele caminhão branco Depois é eu Depois é o outro ali Quadradão ali Tem lona E vem chuva aí, ó Essa é a Flórida Tem lona e vem chuva Você está maluco Não tenho a mínima ideia O que é isso aqui não, viu? É um saco de cimento aí Parece Sei lá Uau, uau, uau Olha aí, ó Vai carregar ele aí, ó É isso aí Parecendo uma Londina Aquele caminhão ali, rapaz Será que não é ele, não? Aquela cegonha Não, não é ele, não Queria tomar um banho, mas Cinco piões Tomar banho aí, imagina Só tem três banheiros aqui Uma hora eu vou aproveitar o dia Para me andar Aproveitar que eu tenho hora ainda Aí vou tomar banho lá em Alabama Lá no Alabama, velho Tomar aquele banho agora Quatro e meia da manhã Tomei um banho ontem Era dez horas Da noite Então vou escovar os dentes ali Já vou aproveitar Já reservei o shower Tem seis banheiros disponíveis agora E eu vou aproveitar E tomar aquele banhezão Quatro e meia da manhã Pouca gente para abastecer Eu deixo na bomba Rapidinho Tem muita bomba aqui Então esse horário O movimento é bem pouco, sabe? Durante o dia Não dá para deixar o caminhão Uma bomba para banhar, não Mas Hora dessa é de boa Já tomei um banho O caminhão é até moiado aí Esse é a minha carteira No caminhão, rapaz Tem que abastecer Aqui está barato o vídeo Pilot Aí eu Comprar um negócio ali Aí eu tenho ponto, né? Então normalmente Quase nem para As coisas Tem música, velho O editor vai ter que tirar Esses pedaços Esse vídeo aí Porque essa música aí dá Efeitos Efeitos colaterais No canal É assim que fala Efeitos colaterais Ai, ai Tá bom Estamos aqui em Acho que é Alachua Alachular Alguma coisa assim É na Louisiana Essa é a ponte aqui A ponte de 19 milha 29 30 km aí Mais ou menos De ponte Eu acho que a galera Já conhece esse local Aqui é onde é que Tem alguns shows Na televisão Que eles Caça Crocodilho Jacaré Crocodile Aqui nessa região Então tem muito isso aqui Muita pesca De crocodilho Louisiana Louisiana Essa é uma das pontes Essa ponte Ela é muito comprida Sabe Dejeitinho Que vocês estão vendo aí No meio ali Tem o rio No braço Do lago Que é assim Até terminar Ela Ou seja Ela é uma ponte Completamente Sem tocar Em terra Por 29 Mais ou menos 29 30 km aí 18 milhas 19 milhas Em quilômetros Acho que seria Mais ou menos Isso aí E ela é Sempre assim Não toca na terra Por essa quantidade De milhas aí Beleza Eu lembro que Quando Há um tempo atrás Eu assistia muito Show dessa região Tem o pessoal Matando Crocodilo Para vender Tirar o couro É isso aí Aqui tem muito Tem muito E tem um rest area Também bem legal Para dormir Tem uma parte Logo aí na frente Que tem uma bola De terra Bem pequenininha Um redondo Do lado A direita Aí eles construíram Um rest area Para dormir A galera De caminhão Eu nunca dormi Mas eu sempre que eu passo Eu vejo caminhão parado Deve ser Legal né Dormindo meio Descocodilo Beleza Isso aí Vai um trem Na nossa frente Com certeza Está indo para o lado Do East Do Texas Com essas máquinas Estamos aqui No Texas Na 10 Já chegando em Houston Aí na frente Vai um Oversight Que ele está usando As duas faixas Olha aí Dá para ver a luz Da polícia Ele está um policial Atrás dele E um batedor E um batedor Então como A carga dele É muito larga Ele ocupa as duas faixas A gente segura Tudo atrás Não passa ninguém Aí eles no rádio Eles comunicando Um policial Um batedor Atrás Na frente Tem mais Batedor Imagina Carga aí Carga aí Carga aí Gilmatexano Olha eu pensei Que era a polícia Não Deu dois batedor Atrás Está vendo Essa carga aí Ela pegou duas Baixas Olha o que tem Na frente A balança está aberta Mas como o Gilmatexano Tem o bypass Verdinho Vamos embora Bora que bora Gilmatexano Estamos aqui Em Houston Na verdade Houston Fica mais Mais ali Na verdade Estamos no porto No porto De Houston Para fazer o descarregamento Estamos a Cinco minutos Cinco minutos Aí está a Chevron É a Chevron A refiliadora Portão ali Olha Chegra de aqui Chegra de Já carreguei aqui Tem que ter um pouco de paciência Para carregar nesse porto Aqui Para eu te falar Chegou a cabeça Carregar aqui Chegando aí Para fazer o descarregamento Parece que vai chover Parece que vai chover Gilmatexano Vamos pegar para cá Vamos sair nessa Vamos sair na próxima Olha aí o local Vamos ver que já entrou Gente aqui O cara falou Você vai aí Dá uma volta Volta E entra aqui Alguém já esteve aqui hoje Para aí no meio Eita Maluco Brody Tem que ir aí Buscar um lugar Para fazer a volta E voltar Tem que entrar por aqui A última roda Lá do trailer Passa aqui Está vendo Onde é que ela passa Não tem muito espaço Para abrir lá Sabe Aí ela vem aqui Passa aqui dentro Bora né Bora brincar Com essa lona agora Último pallet Aí Levando aí Para dentro Última pallet Aí disse Minerales Mineral para gado Comer É isso aí Vou pegar a nota Aqui Acabou Olha um hotelzinho Motel Garden Suite Aqui é para drive-in Está vendo aqui Descarrega o drive-in Isso aí doido É isso aí Não tinha assinado Agora O videozão vai ficando Por aqui Tomei ruim Da garganta Da cabeça Doendo Acho que a gripe Me pegou Beleza Dois vídeos De um Espero que você tenha gostado Desse vídeo Um feliz Domingão Para você É domingo Vai ser esse vídeo É domingo É domingo Deixa nos comentários Manda muitas vibras Para nós Vibras Vibras Não é cobra Em espanhol Vibras é cobra Vibras 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 Um abraço Eu vou ficando por aqui Gilmar Teixano Next episódio Um abraço Tamo junto